O curso de engenharia elétrica da Univates, embora a engenharia elétrica seja uma engenharia ampla, nós focamos aqui na área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, também incluindo fontes de energia renovável e fontes alternativas de energia. Então os nossos laboratórios, eles estão equipados para que o aluno tenha contato com essas tecnologias e consiga desenvolver competências e habilidades para ser projetista ou mantenedor dessas redes modernas de energia. O engenheiro eletricista, sim, ele conhece os riscos da energia elétrica, mas ele também conhece as normas de segurança para atuação com a segurança na manipulação da energia. O profissional, ele trabalha em segmentos de prestação de serviços, em indústrias, empresas, também podendo ser empresário, podendo criar sua própria empresa de prestação de serviços na área elétrica, com projetos elétricos, desde projetos de instalações elétricas em residências prediais, industriais, e também como projetos de rede de média e alta tensão para levar a energia elétrica a todos os lugares onde se precisa.